Bom pessoal, estou chegando. Com licença. Olha aí, uma fera. Deixa eu limpar melhor essa câmera aqui. Pronto. Fera. Ah, tá. Aham. Oi, guriazinha. Bem, queridinho. Oi, guriazinha. Está sentindo dor, guriazinha. Isso aí tudo é a injeção, né? É. Tá certo. E a injeção para não dar cria, dá essas coisas aí mesmo. Poxa, né? Bem novinha acontece isso. O pior é que é caríssimo, né? Uma cirurgia disso aí é 1.500 para fora. Não é? A gente não tem criação. É. Você quer salvar o bicho? Não. Vamos ver assim. É, encheu a tetinha dela, né? Boa. Já está grangueiando aqui. Aham. Então tá, eu vou pegar ela e vou levar para a clínica. Isso. Já falou com a... Oi, fofá. E aí, que é fofinho. Isso. Deita aí, fofá. Vem. Isso. Tá. Será que ela se assusta? Uhum. Tá. Tá. Tchau. Tchau. Isso. Pode botar ela de poupancinha. Isso. Muito bom. Ela abre, então vamos amarrar essa portinha. Se tiver uma cordinha, já vamos amarrar agora. Aí ela não abre mais. Agora já vai para a clínica. E o pior é que as clínicas cobram um horror, né? É. Vai nos zonosos ali, mas não... Não, ali não adianta. Ali é só... Só a porta-alegre, né? É, é só a porta-alegre. E olha lá, eles não atendem nem o pessoal de lá. Então tá aí, pessoal. Vamos levar esse animalzinho. Então tá aí, pessoal. Tá. Obrigado, viu? A gente vai falando, viu? Vamos levar ela, então. O marco ela se refere, né? É. É que tá muito inchado, tá crítico, né, Cláudio? Tchau, meu amigo. Você poderia escolher elas com mais cuidado. Tchau, 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 tchau. Então tá aqui a gatinha. E estamos indo em direção à clínica, pessoal. Até mais. Olha lá. Peraí, vai ter que subir. Uhum. Tchau, tchau, tchau. Só um pouquinho, meu amor. Só um pouquinho, só um pouquinho, tá? A gente só vai tirar uma fotinha. Peraí. Deu. 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 Tá.